A dica de hoje é sobre o propulsor mandibular FORSUS. Ele é indicado para a correção das mal-oclusões de classe 2 em pacientes que apresentam deficiência mandibular. A 3M possui duas opções do FORSUS, chamado FORSUS EZ2 e o FORSUS L-PIN. Com eles, você tem a opção de encaixá-los com o uso de bancas ou em pacientes em que você não vai utilizar as bandas como acessórios. Acompanhe comigo as instalações. Para a instalação do FORSUS, nós precisamos que a arcada superior e a arcada inferior estejam com arco de aço 19x25 nos controles de torque. O arco inferior precisa estar com amarrilho metálico conjugado de molar a molar e com uma dobra distal no arco inferior. Além disso, o braquete do canino, ele precisa estar com amarrilho metálico para controlar a angulação desse dente. A partir daí, nós vamos fazer a seleção do FORSUS. No arco superior, nós podemos trabalhar com duas formas de encaixe. Eu posso trabalhar com o tubo duplo soldado à banda ou eu posso trabalhar com um tubo que nós chamamos de FORSUS wire mount, que é um tubo encaixado no arco ortodôntico. Quando nós formos trabalhar com o tubo duplo soldado à banda, o FORSUS a ser encaixado se chama EZ2, que ele possui um sistema de clipe de encaixe. Para fazer a medição do FORSUS com o sistema EZ2, nós vamos trabalhar com a régua do sistema. Essa régua, ela acompanha o kit do FORSUS, ela pode ser solicitada digitalmente ou até física. Como que nós vamos medir? A gente vai encaixar a régua na distal do tubo duplo do primeiro molar superior e com o paciente ocluindo em relação cêntrica ao máximo intercuspidação habitual, nós vamos trazer a medida escolhendo a distal do bracket do canino inferior ou a distal do bracket do primeiro pré-molar inferior. Essa escolha, ela é individual, sendo que a opção na distal do primeiro pré, ela torna o dispositivo um pouco mais confortável e impactando menos na estética do sorriso do paciente. Mas a mecânica, a movimentação, o efeito, ele é muito semelhante. Então, vamos lá. Quando a gente for medir, por exemplo, neste caso, com o meu paciente ocluindo em máxima intercuspidação, a minha medida na distal do pré-molar, ela seria considerada 22. E esse é um ponto importante, porque eu sempre considero a menor medida mais próxima à distal do bracket. Se eu for considerar a medida na distal do canino, a minha medida seria um 32. É sempre importante que a gente trabalhe com a medida do forços bilateral, que essa medida seja feita no lado direito e no lado esquerdo do paciente. Se acontecer dessas medidas serem diferentes, um paciente que possui algum tipo de assimetria, a gente sempre vai optar pela menor medida. Imaginamos que um lado deu 25 e o outro lado, por exemplo, deu 29, nós vamos trabalhar comprando forços tamanho 25. Isso é bom porque o sistema vai trabalhar de maneira simétrica, fazendo a correção que o paciente necessita. O mesmo vale para o paciente classe 2 subdivisão, no qual nós vamos medir o lado que é classe 2, vamos fazer a aquisição deste tamanho e vamos encaixar o forços dos dois lados. No lado que é classe 1, o forços vai ficar agindo como contraposição para que o arco do paciente não se curve. Então, sempre o forços é vendido no mesmo tamanho e eu preciso instalá-lo dos dois lados. Vamos agora para a instalação. O kit do forços, ele é composto de dois clipes acoplados à mola, duas hastes mandibulares e dois estopes, que são os anéis de reativação do sistema. Este paciente, ele vai ter o forços tamanho 22. Então, o clipe com a mola, eles são universais. O que vai definir o tamanho do forços é a medida da haste inferior. Para que eu consiga definir como que eu vou encaixá-lo, eu vou posicionar o clipe sempre dobrado no sentido da minha mola e essas duas esferas, elas vão ficar voltadas para vestibular e para distal do paciente. O melhor instrumental para a gente encaixar o forços em boca é o alicate tipo engarte. Então, eu vou apreender o clipe na região anterior. O meu paciente, ele vai abrir levemente a boca e eu vou clipar o tubo duplo oclusal do sentido mesial para o distal. Então, eu vou forçar até o encaixe. Como o tubo da 3M Unitec, ele foi desenvolvido para o forços, os dois possuem uma íntima relação. Então, na hora que eu encaixei o forços, não existe movimento de báscula. Eles se encaixam perfeitamente. Por isso, a nossa indicação é sempre para que você utilize o tubo duplo oclusal da 3M. Para fazer o encaixe da haste mandibular, eu vou encaixar primeiramente a haste dentro da mola e aí eu vou trazê-la para a distal do bracket onde eu selecionei. Aqui, a gente está trabalhando com a medida selecionada na distal do bracket do primeiro pré-molar. Então, eu vou encaixá-la. Ela já vem com um looping aberto para que facilite esse encaixe diretamente no arco. E aí, eu vou checar se o paciente está conseguindo fazer as suas excursões mandibulares, se não está acontecendo nenhum tipo de interferência oclusal. Isso é muito importante porque, se o paciente estiver ocluindo sobre a mola, pode acontecer algum descolamento de alguma peça ou fratura do sistema. Então, chequei que o meu sistema está corretamente encaixado, que não tem nenhum tipo de contato oclusal prematuro, com o mesmo alicate, eu vou fazer o fechamento da minha haste mandibular. O mesmo processo que eu fiz aqui para o lado direito, a gente vai repetir para o lado esquerdo. Saliento com vocês que a aparência da mola após o encaixe deve ser de uma compressão total. Isso me garante que o FORSUS está aplicando a força desejada. Essa força média é de 250 gramas, que é considerada uma força leve. E também saliento com vocês o posicionamento da mola em relação ao plano mandibular do paciente. Ele é bem paralelo. Isso faz com que o FORSUS tenha menos vetores de força vertical, o que gera menos alteração no posicionamento do primeiro molar superior. Como a gente tem esses efeitos colaterais controlados do FORSUS, não há necessidade da utilização de barra transpalatina ou de arco lingual. O próprio arco de aço 19x25, ele tem condições suficientes de fazer a ancoragem necessária para a movimentação do FORSUS. Num paciente em que a gente queira prevenir a inclinação dos incisivos inferiores, que é um dos efeitos dos propulsores mandibulares, eu posso utilizar o uso de torque lingual resistente no arco ou o uso de uma prescrição com torque lingual, como a prescrição MBT. Isso faz com que a gente controle um pouco mais a posição dos incisivos inferiores. Essa é uma dica para a gente trabalhar com o FORSUS. Durante o tratamento com o FORSUS, pode ser necessária a reativação do paciente. Isso vai acontecer provavelmente entre o terceiro, quarto mês de tratamento. O paciente vai retornar ao consultório, você vai checar a compressão da mola e vai visualizar que ela não está mais completamente ativada. Nessa situação, você vai fazer o uso dos stops de ativação que vem junto com o sistema. Acompanhem comigo como que a gente vai instalá-lo. Então, não há necessidade de desmontar o FORSUS. Eu vou pedir para o paciente desocluir, eu vou comprimir a mola e nesse espaço, eu vou fazer o encaixe do anel de ativação com o próprio alicate Wengart. Eu vou instalar o anel diretamente na haste mandibular com o alicate Wengart e vou fazer uma compressão do mesmo naquele local. Observem aqui o posicionamento do stop adicional. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas do sistema FORSUS e acompanhem as próximas. Muito obrigada!